E aí gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas você vai estar assistindo o vídeo É, tamo aqui ó Lavando o cargueiro É Dando um trato no carrão, vamos mostrar pra vocês Novamente, o antes e o depois Beleza? É Aqui no Hoje é outro lavacar, viu? Hoje o lavacar é o Brutus, Brutus Lava Car Olha lá Brutus Lava Car Aqui em Boituva também, tá? E aí a gente tá aí Lavando o cargueiro Lavamos da outra vez ali com o André E hoje aqui no Brutus Aí vamos ver se o Brutus vai ficar Bruto mesmo, beleza? Então tá, moçada Você que estiver por Boituva Né? Aqui vai sendo o Lavacar Brutus Você vai vendo aí, ó É É a BR que vai É aqui por dentro do Boituva Se você perguntar, todo mundo vai lavar Vai te dizer Beleza? Aí, esse é o antes do cargueiro A meninada já caprichando aí Já batendo água lá O baixo já foi passado o produto E aí tá dando uma geral no cargueiro É pra vocês verem que o bicho tá é sujo Cheio de barro E aí nós vamos mostrar o depois Tá bom? Então tá chique Você que acompanha nosso canal Não esquece Se não é inscrito Se inscreve Deixa seu like Seu joinha Compartilha com seus amigos Na tua rede social Com seus parentes Beleza? Então tá bom Vamos aqui Mostrar aqui É o cargueirão Bicho tá quer Só barro, né? É, agora é época das águas, né? Aí vai pegando o barrão ali E vai ficando desse jeito aí Cargueirão sujo E aí nós estamos aqui Pra ver se melhora A aparência do carrão Né? Já que não troca Pra um melhor, pra um novo É, a gente tem que encarar o veião mesmo Então vamos lavar o veião, né? Beleza? Então tá chique Eu vou falar ali com o nosso amigo O proprietário do Brutus Que aí vai estar passando pra vocês As informações sobre o lava-cargo Pra você que tem interesse Lavar sua frota Seu caminhão Seu carro Né? Com certeza ele vai estar Lavando Aí o carrão tá É puro barro Nós só vamos carregar segunda-feira mesmo Então agora nós vamos Dá um capricho ali Beleza? Então tá chique Então tá gurizada Estamos aqui ó Com o Adelson É ele que é o proprietário do Brutus Lava-car E aí ele vai estar explicando aqui pra gente Quais os serviços que ele faz aqui no Lava-car Os tipos de veículo que ele lava Tá certo? Então tá Adelson Com você Explica pro povo aí O que que você faz aqui no Lava-car Os modelos Tipo de veículo Que você aceita Pra prestação de serviço Aí galera Nobres amigos da estrada Dos estradeiros Com suas cargas aí Com seus caminhões Com seus Brutus Nós estamos aqui em Boituva Capital nacional do paraquedismo Nós abrimos o nosso lavador de caminhões Aqui o Brutus Car Lava-truck Nós aqui fazendo um trabalho de Higienização de gabine Polimento Agora nessa pandemia terrível Então tem que de vez em quando Higienizar a gabine do Brutus Porque precisa né amigo Aqui nós lavamos É parcial Completa Fazemos a parte de lubrificação Lavamos por dentro do cider O trabalho nosso aqui é Campeão Todos os caminhoneiros Que passaram por aqui Estão gostando E estão nos indicando Nós estamos aqui Próxima cervejaria cristal Fazemos um trabalho De excelentíssima qualidade Venha nos conhecer E indique Indique também o nosso lavador Para os amigos aí da estrada Vou deixar o telefone Para os amigos É o 15997682123 Boituva Capital Nacional do Paraquedismo Quem não conhece Boituva Venha conhecer E será muito bem recepcionado Beleza Zé Então tá jóia meu jovem Vocês viram aí né moçada Quem precisa fazer um É Uma higienização no carro aí Principalmente agora né Nessa época de pandemia Só procurar o Brutus aí A empresa tem contrato com ele De lavação Então a gente vai mostrar Para vocês aí ó A molecada Passando os produtos E lavando os carros aí Beleza E aí moçada ó Esse é o produto que ele usa Sem contar que O produto que ele usa aqui É biodegradável tá São produtos que não agridem O meio ambiente Tá E muito menos lona E a pintura do cargueiro São produtos de qualidade Que ele usa aqui Para deixar o seu carrão bonito Né Né Ó Aqui prazer Filma nós já Vê 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí depois nós vamos estar mostrando aí o depois O cargueiro lavado pra vocês verem como é que ficou Tá chique? Então tá bom Então tá gurizada Como a gente falou aí Agora vamos mostrar o depois aí da lavada Beleza? Carrão limpo Chique Pronto pra começar o trabalho Aí como é que ficou? Beleza Tá em cão Só não foi polido Isso eu não faço Só os patrões pagarem Mas ficou lavadinho Limpinho o caminhão Dá pra ver Cargueirão ficou Beleza Aí dá pra vocês verem aqui Tá chique o cargueiro Limpinho Beleza gurizada Aí Agora dá gosto Tá? Carrão limpo Agora tá passando um pretinho ali também Pra ficar mais chique Beleza Beleza Cacho cozinha limpinha Vamos mostrar a traseira aqui Claro que ele já tá encardido Muito tempo no barro Tem coisa que não vai limpar Mas Dá pra ver que o cargueirão ficou Caprichado Beleza? Então tá bom moçada Eu vou deixar aí Junto com o vídeo Vou pegar um cartão do menino aqui Pra deixar o telefone dele O endereço E aqueles que tiverem interesse Lavar seu cargueiro Se é empresário aí Que estiver vendo nosso vídeo Se tiver sua frota Aqui pela região de Boituba Né? Aproveita Procura o nosso amigo aqui Tá bom? Vou pegar um cartão com ele Vou deixar ali A tag ali com o número Endereço Pra que vocês possam Quando precisar Procurar o rapaz aí Tá lavando o cargueiro aí Beleza? Melhor lavador de caminhão aí O estado de São Paulo Brutus, cara A solução concreta em lavagem Precisou lavar o Brutus? Aqui, ó Brutus, cara Melhor que o senhor Alguém do Brasil Então tá jóia, moçada Finalizando o vídeo aí Muito obrigado por assistir Nosso canal Por ser nossos inscritos Se não for inscrito Se estiver assistindo o vídeo Se inscreve lá Dá essa força Não esquece Deixa seu like Seu joinha E compartilhe na sua rede social Com seus amigos E seus parentes Beleza? Um abraço Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus